Eu tentei escapar, mas não deu pra fugir Esse seu olhar me fez desistir Só ela sabe como faz pra me deixar sem chão Eu tentei escapar, mas não deu pra fugir Esse seu olhar me fez desistir Só ela sabe como faz pra me deixar sem chão Sem ar é como eu me sinto, se o teu coração é como um labirinto Eu me perco, eu me desconheço, passo de banqueiro nos lençóis Até fico com seu cheiro, como eu sempre fui fechado pro amor Um, dois, três, vamos outra vez Quatro, cinco, seis, já é de manhã Eu sei que tem que ir embora, invento uma desculpa agora Se não vamos outra vez Um, dois, três, tudo outra vez Quatro, cinco, seis, já é de manhã Eu sei que tem que ir embora Mas desculpa agora se não vamos outra vez Eu tentei escapar, mas não deu pra fugir Esse seu olhar me fez desistir Só ela sabe como faz pra me deixar sem chão Me deixar sem chão Sentar é como eu me sinto, se o teu coração é como um labirinto Eu me perco, eu me desconheço, passo o dia inteiro nos lençóis Até fico com seu cheiro, como eu nunca fui aberto pro amor Um, dois, três, vamos outra vez Quatro, cinco, seis, já é de manhã Eu sei que tem que ir embora, invento uma desculpa agora Se não vamos outra vez Um, dois, três, tudo outra vez Quatro, cinco, seis, já é de manhã Eu sei que tem que ir embora Mas desculpa agora Um, dois, três, um, dois, três, quatro, cinco, seis Eu sei que tem que ir embora Um, dois, três, vamos outra vez Quatro, cinco, seis, já é de manhã Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis